Aí você tá parado, domingão, frio. O que o pessoal quer fazer num domingo de frio? Quer ficar em casa, né? Só que não. Aí você tá no domingo, e os caras vêm partir junto ao Jorge, velho. Você sabe que ele se perdeu? Que ele não tava usando o judeuzinho. Aqui que eu gravei, não sei se vocês viram, eu gravei aqui o Eat My Dust, que eu parei a moto aqui pra fazer o burnout aqui, fiz o Eat My Dust. Olha aí, o Rafa chegou, agora falando oficialmente, Thiagão, Thiago do Road Trip, Alex do Custom Works, se o Rick do Em Breve Aguarde o Canal. Esse tipo de encontro assim não é uma coisa normal, porque a princípio, você vê como os caras não gostam de andar de moto. O Thiago tinha que vir pra cá. Aí o Rick tava falando assim, pô, eu acho que eu queria ir pra não sei o que. Eu falei, ó, o Thiago talvez venha. Ah, então eu vou falar com ele. De repente você vai ver, só não chegou ao mar, não sei porquê, porque diz que tem um rapaz aqui que fica assenhando, todo mundo pra andar. Chama de noite, chama de noite. Mas tem medo de andar sozinho, hein? A gente tem que fazer de companhia. É. A gente amigo, vai, né? É, né, não queria, né? Não queria, não pode deixar o brother na mão, né? É, eu sei, eu sei como é que é. É que a gente tem medo de andar sozinho com tão pouca experiência aí na moto. É, eu sei. Roda pouco, né, cara? Ainda mais de São Paulo até Jundiaí é perigoso. É muito longe, eu comprei a moto pra ir até a padaria, né? É, Jundiaí já ficou, falou, pô, será que o seguro tá valendo? Jundiaí eu já boto o Moto Expedição no vídeo. Ó, eu vou deixar o canal da galera aqui, porque às vezes vocês são inscritos no meu canal, não é no canal deles, ainda não conhece, mas ou se já conhece, aproveita aí também pra já divulgar também o canal da galera, cara. Vai, dá um toque nos brother, tudo, pra se inscrever. Meu, cada canal tem um estilo, cada, meu, eu não vou chamar de motovlogger, pra mim são produtores de conteúdo. Todos nós somos produtores de conteúdo. Porque motovlog eu acho que acaba limitando muita coisa. E nenhum dos canais aqui é só a respeito de moto. A moto é uma ferramenta que a gente usa, mas no entorno da moto acaba acontecendo muita coisa, né? Então, não é só porque o cara fala, ah, ele vai falar de moto. Não, pô, de repente você tá viajando, você tá falando de, tem uma, né? Tá falando de outras coisas que não tinha nada a ver, mas aí a moto acaba trazendo essa... Então, ó, aqui, ó, canal... O Custom Works do Alex, então, meu, se inscreve lá. Cara, pra quem gosta de moto, eu já vou dar uma dica. A FET do cara é monstruosa, cara. É, né? Você é nervosa, é nervosa. Stage 4, é Stage 4. Quantos HP na roda? 102. 102 na roda. E freia? Oi? E freia? Freia. É que a gente usa bastante freio motor, né? Depois a gente lembra do... Reza o pai nosso. Pra andar mais, só aquele Saturn V da NASA, sabe? Aquele que sobe, né, cara? E semana que vem vai ter mais um... Ganhar mais uns 25, 30 cavalos. O que você vai fazer? Vou fazer um... Pra gente te apresentar aí no canal. É uma coisinha que se chama nós, é isso? É. Nós estaremos juntos. Oh, entendi. Captei a mensagem. O Thiago Sabá do canal Roadtrip SP. E aí? Acabou de fazer uma série. A série dele tá no ar da viagem que ele fez lá pro... Pra Patagônia. 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 Eu tava falando do Chuaia, cara. Ele foi Patagônia. É que é tudo frio também, né? Então, mas a série tá aí. Você já terminou ou não? Falta um episódio que vai... Talvez segunda ou terça. Ah, é? É o último. É o último da viagem. Eu chegando em São Paulo, sendo recepcionado pelos amigos. Viu? Aí você vê assim, o cara... Agora ele tá triste, porque é o último episódio. Não tá triste. Ele tá feliz porque ele fala... Puta, agora tem que viajar de novo pra continuar. Certeza. Teve gente que nem terminou uma série e já foi fazer outra viagem já pra garantir. Eu? Não sei. Ele nem tinha terminado ainda o duzentano. Já foi fazer mais duas, cara. Não, vai que pega uma gripe aí e tem que ficar em casa, né, cara? É, agora a gente tá numa... É triste assim, mas a gente tá numa época que a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, né? É verdade. Bom, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã nunca. É, mas é aí que tá. Eu vivo assim sempre. Tem gente que começou a viver assim, mas na época do... agora do vírus. Do vírus. Mas eu sempre penso que é o meu último dia, cara. É, tem que pensar. E aí é assim que eu vivo. Porque o homem lá não sabe quando é que vai chamar a gente. A gente não sabe, né, cara? Eu posso sair daqui. Olha, eu falei. Vocês estão ouvindo a voz. Quem conhece já sabe quem é por causa da voz. Agora, quem não conhece, esse é o Rafa Curt, do canal Motoqueiro Cabeludo. O canal tá bombando lá do cara. Então, se por acaso alguém no meu canal ainda não tá inscrito no Rafa Curt, vai lá. Tem também um negócio muito legal, que é o portal do Força Custom. Então, vocês podem ir lá no portal do Força Custom. Tem todos os canais lá. É, forcacustom.com.br Forca, é, não esquece. No caso do Cedilha, a IEC, né? Aí, forcacustom tem tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube, né? Que é todos nós, né? E tem o site forcacustom.com.br Que foi, incrível, foi nosso amigo Gambim. O Gambim. Do Motto Irmandade, né? Sim. E eu, com muito orgulho, sou um dos administradores lá. Então, se fizer besteira lá, ó. Tá zoado. Agora, eu não sou porra nenhuma, porque eu pouco participo do grupo. E ele faz parte do Força Custom. Eu faço parte. Los Contos é membro. O Thiago, o Alex, o Flavinho e eu fazemos parte do Força Custom. É porque eu fico em dúvida, em dívida, porque eu acabo num... Mas não dá, velho. Mas, meu, tamo lá. Quando dá pra apoiar, eu tô apoiando, tô dentro e o que eu puder fazer, eu faço. É, que tu controla também o Los Contos, né? É. Que é uma ideia bem parecida também. É bem parecida. Que é uma coisa livre, né? Sim. De todo mundo que pode participar. No teu caso, é uma coisa super livre pro teu público. Sim. Qualquer um pode entrar, né? Sim. E no nosso caso, é uma coisa pros motovloggers. É, o Força Custom é específico. O Força Custom é legal pra quem não é motovlogger, ver um monte de motovlogger e poder ver os canais de todo mundo. O Força Custom é um negócio que é tipo assim, se o cara tem gente com 100 mil inscritos, gente com 10 inscritos. Todo mundo troca a mesma informação pro conteúdo pra vocês melhorar. E melhorou. Tanto que a gente vê que todos os canais estão crescendo. É. Quem não falava tá falando. É. Eu e ele. Os caras que não falavam tão falando. Já começa aí. Não, e uma coisa bacana de falar é que, assim, o movimento tem quase 50 ou mais de 50 membros já. E todos exaltam as motos custom, né, cara? A cultura custom. Isso que é legal pra caramba. Tanto é que tem uma estranha no ninho hoje aqui, né? Tem, tem. Tá ali, ó. Olha lá. Aí, ó. Já pegou. Olha aqui, cara. Às vezes o pessoal começa a falar. Aí. Olha de resposta, né? Pensa se o cara não vai ficar bonito agora, velho. Salve, salve, galera. Loucos. Aí, ó. O negócio é o seguinte, gente. Quando a gente fala de Força Custom, normalmente o pessoal associa a marca Harley Davidson pra uma série de fatores. Mas não é só de Harley Davidson. Não, é custom. E eu acho que até a maioria não está no Força. Não é Harley Davidson, né? Aí, ó. Porque tem muita motovlogger do interior, sabe? Aquelas coisinhas. E são motos de todas as cilindradas, né? Sim. Tem o Chris Ryder, que tem uma Shadow 750. Tem o Victor, que tem a Vulcan. A Vulcan é a 900 ou a 800? É a 950. É a 950 do... O próprio Gambim. O Gambim, que tem a... Era uma Mirage, agora é a Intruder 800. É a Mirage da Intruder, né? Não foi, né? Não foi pro Arma. Cara, a moto... Falei pro Raul que ele poderia colocar, mas ele não quis. Ele ficou constrangido. Eu falei, não, pode pôr. Aí o pessoal vai falar mal da moto, eu vou ficar... Mas, velho, a moto quebra, não é a Mirage, né? Se tivesse parado na garagem, não tinha acontecido nada, não é verdade? Exatamente, é. É, isso aí, cara, isso aí é assim, ó. Isso acontece com quem anda, meu velho. Quem não anda, a moto não estraga. Exatamente. Tá ligado? Isso aí tem que ter orgulho. Quem não anda, a moto não estraga. Tem que ter orgulho que eu tô amando. Não, isso é uma coisa que pode acontecer qualquer... Ah, a gente não tá parado agora aqui? Não, eu tô saindo daqui, vou levar a Fedoreta lá no Cates pra arrumar. Então, é normal, velho. Não estraga, entre aspas, né? Quando você vai andar, ela estraga. Normal, velho. Tanto que ela, meu, deu o maior gasto lá, porque ela só ficava parada. Aí? Aí, o antigo dono dela é meu colega de trabalho. Aham. Então, eu fui lá buscar a moto pra ele, na oficina, e aí comecei a andar. Só que essa era uma segunda moto dele. A moto que ele usa no dia a dia é uma da Frim Apache. Aham. E a Witch nem ficava parada, porque ele nunca dava rolê também. Aí, mesmo que a moto continuasse com ele, eu falava, mano, deixa essa moto comigo, velho. Quando você quiser dar o rolê, você me chama e eu venho trazer ela aqui pra você. Aham. Você não vai ficar com ela parada de novo e gastar mais 3 mil e tralala de manutenção. Pra não andar. Não, pelo amor de Deus, a moto não merece isso. Aham. Aí, catei a moto, no dia que eu fui lá buscar a moto na oficina, foi no dia, cara, 30 de novembro do ano passado, 2019. Aí, a gente já fez um rolê no dia 1º de dezembro com o Marcelo Gimenez. E... Aí, cara, nisso eu nem devolvi a moto pro caralho. Já ficou com ela. Porque assim, eu ia tentar devolver, ele falava, ah, fica com a moto uma semana. Ah, fica aí no final do ano com ela. Aí ficou no final do ano inteiro, porque é dezembro, chegou janeiro. Aí eu fui sair de férias, avisei pra ele. Eu falei, ah, vou sair de férias, quer que eu leve a moto pra você? Não, quando você voltar eu pego. Aí, Luque, eu voltei, aí fica aquela coisa e tal, traz a moto aí que eu vou anunciar. Aí eu, ah, oi? É minha. Não vai anunciar nada, não. Olha ela aqui, ó, vamos mostrar, vamos mostrar a moto aqui, cara. A Mirage 650, cara, motão. Ela é bacana, ela é... Eu nunca andei, você já andou, Rafa? Não, mas hoje, isso é o caso do Liberante, ó, bicho. Olha aí, ó, a Mirage 650 e acabou que essa moto... A do Gambinha era 650 também, né? Era 250, né? E eu já tive uma 150. Você teve a 150? Também, delícia. Foi a que me fez me apaixonar pela Mirage, foi, né? Foi a 150, por favor. É, a 150. Mas eu acho muito bandidão o estilo dela, cara. Ela é tipo uma Verhod, né? É, então, então não é Harley também. É igual a Verhod, é igual a Verhod, não é Harley. Então, velho. Ela é tipo uma Harley que não é Harley. É, é, é. Mas tem um estilo bacana, é, inclusive, você vê a linha do chassi mesmo, lembra, né, cara? Eu acho que eles chamam de Muscle Custom, uma coisa assim, não é? Muscle Custom. Mas eu acho que ela tem mais cara de custom do que uma Verhod, cara. É, porque, é que essa lá fora, cara, tem da Suzuki, tem da Yamaha, tem da Honda, é que não tem, não vem pro Brasil. Aham. Pode ver que aquela, tem uma que vem pro Brasil, com aquela Suzuki, eu acho que, não sei se é intruder o nome dela, É, porque ela é super rápido, o pessoal fala que dá pau nas raras, tá? É, a Boulevard. É, a Boulevard. É, é uma dessas também. É, a Boulevard também. Entendeu? É aquela que ela já vem com a carenagem. É, ela vem com uma carenagem. Eu tive um desejo de ter uma... É, a 1.800, é. Tinha 800 também, né? Cara, lá fora tem um monte de... Mas saiu de linha. Muscle Custom tem um monte lá fora. É, aqui a gente é mais mimizento. Sabe qual é o problema da gente brasileira? Eu vou falar a real, cara. A gente é pobre comparado com os gringos e a gente quer ter as coisas mais top do mundo e fica depreciando coisinha dos outros. A gente não tem dinheiro nem pra se manter, velho. Mas quer pagar uma de gringão top da galáxia e ficar falando, é, mas essa moto não é legal. E às vezes você não tem nem dinheiro pra comprar a moto. Então para de falar mal dos outros, cara. Quem tem, tem e curte o que tem, velho. Porra, velho, tá louco, cara. Mania de falar mal dos outros, cara. A gente tem... É que é aquela coisa que, tipo, não é a moto que faz o motociclista. É o motociclista que faz o motociclista, né, cara? É, exatamente. Eu sempre falo, o problema das motos é a pecinha que fica entre o guidom e o banco. É, esse é o problema das motos, né, cara? Quando não existe esse problema, todos nos respeitamos. Eu me lembro quando eu viajava com a minha Mirage 150, o pessoal da estrada me respeitava. É, eu. Entendeu, né? Então, tipo, não importa o que tá cilindrado. Postura, né, meu? É postura. Porque quando tu vê que o cara é o moto viajante, todo mundo se respeita, né? E eu sempre falo, eu até falei no meu último vídeo, Luzentando na América. Cara, eu acabei a viagem e eu não me senti maior do que o cara que pega a moto e vai pra padaria. A gente brinca. Você se sentiu maior do que você era antes de fazer a viagem. Não, do que eu era antes. Mas o cara, foi a hora que eu percebi que se o cara quer comprar a moto pra ficar encerando, velho, faz isso. Porque tu vai se divertir, velho. O dinheiro é teu, tu faz o que tu quiser. Faz. Então, se tu quer pegar a moto e fazer o que a gente faz aí, que ficar o dia todo em cima da moto, né, Tiago? Fazer uma dessas viagens doidas aí, né, Alex? Aí é contigo, meu. Também, cada um, né? Cada um faz o que quer, tá ligado? É, é isso. Cada um faz o que quer. E se outra pessoa tá falando uma coisa que você não acha legal, deixa. Outra pessoa é outra pessoa, cara. É, outra. Cara, tipo assim, o pessoal também tem muito lance do malvadão, né? O pessoal, às vezes, olha o cara, aí o cara tá andando ali todo pá, e aí os caras acham que o cara é arrogante, cara. A moto custom é que nem o rock, é um estilo de vida. Isso aqui é o nosso estilo de vida, é o jeito que a gente se veste, é o jeito que a gente fala, é o jeito que a gente pensa. Não é verdade? É. A gente é isso, entendeu, né? Eu acho que, obviamente, tem um problema quando o cara tenta fingir ser e não é. Eu fiquei uns três, quatro anos sem moto e eu desse jeito. É o mesmo jeito, eu também. E eu quando não dava de moto, eu andava do mesmo jeito, aqui, ó. Vans, calça rasgada, entendeu? Não tem. A calça rasgada é porque não tem dinheiro pra comprar uma. É, porque eu tenho uma raiva. É na moto e gasolina. Fazer manutenção, não dá pra comprar calça. O maior investimento da minha vida é gasolina. Eu boto na moto e ele evapora. Eu acho que tem um ponto muito importante, né, nesse tipo de moto, principalmente, é que nós estamos aqui agora, somos pessoas que a gente não se conhecia há um tempo atrás, e a moto fez porque a gente... Isso! Se a gente já gosta da moto, tem grande chance de a gente se gostar no estilo de freio. E se não fosse a malta possibilidade de nós nos conhecermos, ia ser, cara, mínimo. Provavelmente, nunca aconteceria. Isso aí bate no estilo de vida que a gente tá falando, né? Exatamente. É que nós temos o mesmo estilo de vida. Pra fazer amigo. Pra fazer amigo ou criar inimigo também, porque tem uns caras que ficam com mimimi e daí ficam falando, deixa pra lá. Mas você viu, já tá começando a incomodar mais, né? Não, nunca me incomodou, cara. A gente tá aqui muito preocupado com isso. Eu tô, eu tô tão preocupado com isso que eu vim até sem calça. Tá frio aí, Flavio? Ah, mas eu não tenho frio na perna, cara. Eu também não, eu também não, né? É, puta, mas entra no ventão aqui, né? Chega nessa área aqui. Um pouquinho pra cima das terras. Depois a gente tem que ter um esforço pra procurar, né? Mas a gente acha. Faz sentado. A gente acha. Só fazer sentado não tem problema, não. Gente, isso que é legal, cara. Isso é, até aproveitando, aqui não tem, quando a gente sai pra andar de moto e tudo, o que a gente mais gosta de fazer depois, depois de andar da moto, é sentar e ficar na zoeira mesmo, é ficar falando um monte de besteira, tirar sarro um da cara do outro. Mas tirar sarro não quer dizer menosprezar nem depreciar ninguém, cara. Pra tirar sarro é zoar mesmo, que tem que ter a zoeira, cara. É do respeito, né? Se um dia eu der um ralo com a minha moto na moto do Alex, ele tá lascado, velho. Porque eu não vou conseguir nunca. A não ser que eu compre uma R1. Com uma R1 é capaz, mas... Olha, depende da distância. Não, mas então... Na saída, não. Na final, não. Quando ele tiver com 230, aí eu passo por ele, eu falo... Não, mas aí eu freio pra lá, que a gente começou a ficar perigoso. É, tava ventando. O Alex, ele só tem cara de bondoso. Eu sei. Esses caras são perigos, velho. Putz grito. Tá cansando na manha, né? É, só andando na boa. Eu sei. Eu vi. Eu vi, eu vi. Aham. O Rick andou pela primeira vez com a gente hoje. Fala pra ele como é que a gente anda, pra eles. Pelo amor de Deus, eu falei, mano, eu prefiro... Acho que eu vou chamar o Marcelo Gimenez no próximo rolê. Porque daí a gente vê a 90 por hora, é tranquilo. Mas algum de vocês vai colocar ele andando depois? No canal de vocês? Vamos. Vai? Ah, então vocês vão ver, cara, a Mirage andando no bonde aí. Pode. Putz, vai acabar a bateria. Fazendo curva? Foi a única vez que eu passei de 140 com essa moto. Caraca. Nunca imaginei. Mas ela vai. Vai. Vai que vai, né? É que eu que sou bundão mesmo. Ficando segurar a onda, né? Pô, galera. Vou passar rapidinho aqui, porque tá terminando aqui. Eu achei legal pra caramba. Meu, é que a gente falou pra caramba e ontem eu gravei. Esqueci de carregar a bateria do... Deixa eu ver se tá todo mundo aí. Tá todo mundo? Tô vendo o Thiago. Cadê o Thiago? Tá o Rafa. Rafa. Cadê você? Aí. Agora eu tô vendo o Rafa. Você tá se vendo aí? Agora eu tô vendo. Sim. Agora tá todo mundo aí. Então, galera. Valeu aí, ó. Só pra gente mostrar um pouquinho como é que é a rotina nossa. Apresentar também a galera que talvez alguns de vocês não conheçam. Falar um pouco do Força Custom, que o Força Custom é um movimento que tá crescendo aí. Cara, na porrada, então vai no site do Força Custom, mas vai no Los Contes também, cara. Vai no site nosso também. São dois movimentos que vieram pra quebrar todos os paradigmas e unir toda a galera. São dois movimentos complementares, vamos dizer assim. Exatamente. Sendo que o Força Custom é pro público geral de vocês conhecerem canais. E quem é motovlogger pode se associar também. Passando por uma série de análise da galera lá, pode se associar. É, nada que 10 mil reais não recebam. Metade põe na minha foto. Valeu, galera. Falou aí. Valeu, gente. Siga a Los Contes. Siga a Los Contes. Tchau.